E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Clone... Eu... Enfim, galera, estou aqui com mais um vídeo vídeo de hoje. É aquele tipo de vídeo que vocês perguntam e respostas, sabe? E eu respondo aqui em vídeo porque o bagulho é mais doido que o Zóia, que é hardcore, hein? Mesmo. Zóia, está lançado o desafio, mano. Eu não sei se você já tomou um choque de um taser de 1.400 volts, já que o bagulho é doido, Zóia. E enfim, pessoal, o seguinte. No último vídeo eu falei que eu ia mandar um salve. Eu ia tentar mandar um salve para uma galera que me seguisse no Instagram. Um salve para a Andressa, para o Gabriel, para o Guzebeg, András, Heloísa, Diego, Adriane, Ian, Lucas, Luane, Pedro, Lucas, Giovanni, Rodrigo, Zaire, Nascimento, Ícaro, João, Júnior. Enfim, esses são os salves que eu vou dar nesse vídeo de hoje. Se você não receber um salve no próximo vídeo que eu for gravar alguma coisa assim parecida, eu mando um salve para você, mas você tem que me seguir no Instagram. Mas, galera, o vídeo de hoje vai ser no Snap. Pô, olha só, vocês estão me vendo. Olha que lindo. O vídeo de hoje vocês podem ver que só tem vídeo aqui, porque eu já visualizei as mensagens. Eu vou abrir só as vídeos, né, no caso, e vou responder aqui em vídeo a pergunta de vocês. Mas tem um porém. Eu vou demorar no máximo 10 segundos para poder responder a pergunta, porque eu quero responder todas essas perguntas em vídeo. Clara, eu queria saber se você pretende fazer alguma coisa fictícia em relação às coisas de terror. Se você pretende fazer alguma coisa fictícia. Provavelmente sim, porque se vocês não sabem, eu faço curso de cinema no Centro Europeu, como muitos sabem aqui. E eu tô pensando em fazer um curta, que seria tipo um filme. Enfim, vamos lá. Oi, aqui é Ana Carolina, de Presidente Bernal de Minas Gerais. E a minha pergunta é se você vai continuar fazendo o vídeo de hoje já. Manda beijo. Beijo. Então, eu não sei se eu vou continuar fazendo o vídeo de hoje, porque como eu falei, é um pouco... Não é cansativo, mas pra quem tá assistindo é muito repetitivo. Então, se não for algo muito especial, não. Só se for algo especial. Eu saí porque esse aqui é melhor do que o outro, tanto questão de espaço, quanto questão de lazer em si. E também porque o meu contrato no outro ia acabar. Oi, Henrique. Eu gostaria de saber se você pretende fazer esse encontro de inscritos aqui em São Paulo. E se pretende, quando pretende... Beijo. Manda beijo. Beijo. Então, as duas cidades que eu pretendo fazer em encontro de inscritos é em São Paulo, Curitiba, Fortaleza, Rio Grande do Sul, talvez. Enfim, são esses aí. Mas se tiver alguma novidade, eu falo pra vocês. Olá, Henrique. Eu desafio você passar o seu... O vídeo todo com pinto desenhado na testa. Ah, velho. Sério, mano. Primeiro que eu não tenho nenhuma caneta, velho. Porque eu tô em mudança, velho. Achei. Achei. Achei uma caneta. Vamos lá. Se for fazer um pinto, tem que fazer um pinto decente, né, mano? Um pinto... Olha. Era na testa? Pronto. Tem que fazer os pelinhos aqui, ó. Vamos fazer os detalhes, né, mano? Tem que ser um pinto de respeito, né, mano? Pronto. Tá, galera. Eu tentei tirar o pinto que tava aqui desse lado aqui, mas eu deixei desse daqui, ó. Tá aqui, ó. Eu acho que era na testa mesmo. Mas vamos continuar o vídeo. Eita, caralho. Bati foi em tudo aqui, mano. Que coisa é essa, mano? Colônia, o que que tá falando da Kaone? Eu queria saber com que idade e como foi quando você perdeu o seu bebê. Valeu. Eu perdi meu bebê com 13 anos. Com que idade, como foi? Foi no... Acho que foi com 13 ou foi com 12. Foi no lugar de artesanato. Foi horrível aquele dia. É sério, foi horrível. Colônia, qual foi o ritual que você sentiu mais medo? E me manda beijo. Beijo. Pique esconde solitário. Eu quero saber se você tem medo quando você grava esses vídeos, tipo, ouija, essas coisas. Um beijo. Ouija não mais, mas ritual eu sinto um cagaço do caralho. E aí, Kaone, beleza? Eu queria saber quando você vai pra Brasília. Tamo junto. Quando eu for pra Brasília, mano, vocês têm que chamar os eventos. Fala... Entra em contato com os eventos. Fala, mano, o Kaone o... O Kaone o chama. Chama o Kaone porque o cara é foda. E enfim, é isso. Não entendi. Não entendi. Deixa eu ver. Dá pra visualizar. Não entendi, mano. E aí, Kaone, beleza? Aqui é o Ronan. Eu gostaria de saber, cara, se tu já frequentou algum centro espírita? Ou mesmo frequenta alguma instituição religiosa? Ou doutrina? Ou sei lá, alguma... Eu sou cristão. Eu já frequentei o centro espírita, mas... O ponto final é que eu acredito em Deus. A medo, né, velho? Quem não tem medo quando tem uns estralos e você sente presença? Todo mundo, né, mano? Você tem que não pode assobiar depois das meia-noite. Você sabe por quê? E pinta o cabelo de azul. Pintar o cabelo de azul, velho. Assobiar eu não sei por quê. Será que é por conta das caiporas, das paradas, velho? E teve um vídeo que eu pintei meu cabelo de vermelho, galera. Vai estar aparecendo um card aqui se você não viu. Mas eu vou colocar um desafio pra você que é inscrito no meu canal. Normalmente a gente pega de 80 a 100 mil likes por vídeo. Se esse vídeo tiver 200 mil likes, eu pinto meu cabelo sem ser de spray de azul. É sério. Vou pintar. Se tiver 200 mil likes. Em uma semana. Em uma semana. Já como não tem 2 mil likes, vamos pisar com alguma coisa que saia, né? Nossa. Olha essa porra como que ficou. Mano, o título desse vídeo vai ser Pintei meu cabelo de azul e fiz um pinto na minha cara. Lecolani, os novos moradores são de departamento. Já descobriram o que você fazia na casa? Não, ainda não. Espero não descobrir. Bom, já que você pediu qualquer pergunta, eu queria saber se você quer namorar comigo. Eu tenho 10 segundos pra responder essa pergunta, né? Então, eu... Normalmente, quando alguém faz algum tipo de pergunta... Simplesmente eu fico quieto na minha. Às vezes eu respondo, mas tem limite, né? E aí, Cone, então, tem uns caras que ficam aí falando que seus vídeos são tudo fake. Eu queria saber o que você acha que você tem pra falar sobre isso. Tá todo mundo comentando sobre esse assunto, né, mano? Fala aí, Cone. Me diz aí, mano. Como é que é você morar numa casa que você... Tipo, totalmente assombrado, tá ligado? Como é que é? Agora eu já me mudei, né, mano? Mas antes era complicado eu ficar com essas macumbinhas todas aqui, né, mano? Mas, galera, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado dessas minhas louco... Olha, mano, que porra é isso, velho? Que caralho é isso? Eu espero ter respondido algumas perguntas de vocês. Se vocês curtiram esse vídeo e quer que eu faça mais assim, clica no botão de gostei porque é muito importante pra mim. Se inscreve no canal porque é muito importante também. Enfim, valeu. Até o próximo vídeo. Tchau.